E aqui a nossa comida. Legal, deixa eu abrir primeiro. Uau, chocolate! Dez por dez. Você é sortudo, Zack. Isso é verdade. Eu amo chocolate com nozes. Parece muito apetitoso. Divino. Tão crocante. Zack, compartilha conosco. Não, desculpa. Eu não tenho mais nada. Mary, abre sua tampa. Ah, isso não. Queijo fedorento. Não dá pra cheirar aqui. Come rápido. O que eu posso fazer? Come rápido. Vai, Mary. Zack, mas eu não quero. Esse queijo parece horrível. Eu vou vomitar agora. Não dá pra cheirar aqui. Não dá pra cheirar aqui. Terrível. Você precisa comer tudo. Desculpe, Mary. O que você tá fazendo, Zack? Nossa. Tô passando mal. Meka. Que nojo. Realmente, Mônica. Eu não consigo respirar. Mas eu inventei algo. Eu vou colocar prendedor no meu nariz. Acho que já saiu o fedor. Bom. Vou abrir. Uau. Biggles. Legal. Que uma notícia ótima. Vamos ver. Boa sorte, Mônica. Uau. Mônica. Eles são ideais. Eu sabia que a comida é redonda? Não vai me decepcionar. Isso não é bem redondo, mas... Eu já sei o que posso fazer. Eu vou mostrar pra vocês... Um círculo. O que eu tô fazendo? Agora vocês vão ver tudo. Uau. What? Olha, Zack. Ficou bonito, não é? Nem pensem de experimentar. Todos os chips são meus. Agora eles são exatamente redondos. Como é crocantes. Legal. Mônica, você tá certa. É bem gostoso. Bom, dessa vez, a Mônica começa. Cacto? Não. Não acredito. Como vou comer? Coitadinha. Mas... Você precisa comer. Machuquei meu dedo. O que eu faço? Um segundo. Eu tenho uma ideia genial. Eu preciso cortar tudo. Boa ideia. Agora o cacto não é tão assustador. Acho que não é gostoso, mas é melhor sem agulhas. Ai, como amargo. Não tô gostando. Horrível. Horrível. Vou comer, tá? Não consigo. Desculpe, mas isso não é tão gostoso. Mônica, vamos. Mônica, vamos. Mais rápido. Pronto. Agora você, Zack. Uou, sanduíche. Que surpresa legal. Eu disse que a comida quadrada é mais gostosa. Agora, vocês podem ver como é bonito. Vou colocar guardanapo. Bom. Eu preciso garfo e faca. Bom, agora molho. Sanduíche sem ketchup não é nada gostoso. Vou colocar mais um pouco. Nossa, tô salivando aqui. Vamos rápido, Zack. Como você diz, Mônica. Eu já comecei. Aliás, cortar um pedacinho não é tão fácil. Você tá utilizando... Colher? Acho que vamos ajudar. Vai ser rápido. Vai, Zack. Abre boca. O que vocês fizeram? Eu gostaria de desfrutar cada pedaço. Mas, aliás, ficou muito mais rápido. Valeu. Mary, agora você. Uma casquinha com sorvete. Uau, que sonho tão apetitoso. Desculpa, Mary. Mas sorvete é redondo. Então, eu preciso comer. Ai, que gostoso. Mônica, o que você tá fazendo? Chega. Comida é minha. O que vai ser triangular agora? Eu vou derreter? Uau, tá derretendo. Exatamente, Zack. E essa? Minha ideia. Pronto. Agora tudo isso é meu. E aí, Mary? Tá gostoso? Sim, divino. Você poderia dar pra mim. Talvez compartilha conosco. Tarde demais. Eu já comi tudo. Comida nova. Comida nova. Vou abrir. Eu vou abrir a primeira. Hum, hambúrguer. A melhor coisa. Como é suculento. Ai, que gostoso. Eca, Mônica. Você come tão inojento. Barata. Mas tô gostando. Ok, aqui. O que é isso? Barata. Que horror. Me ajudem. Tire de mim. Mônica, próxima vez. Não jogue comida em mim. Desculpa, Mary. Não me controlo quando vejo o barata. Bom, eu vou abrir. Então, minha comida. Olha só. Cumba, buba. Quadrado perfeito. Tô gostando. Concordo que eu sou o cara. Chega, Zaca. Vocês estão com inveja. Olha só. Dois chicletes. Agora eu vou pegar com a boca. Nossa, que incrível. Bravo. Nem tenho palavras. Isso não é tudo. Vamos continuar. Olha só. Pronto. Legal, não é? Ei, vocês não viram nada? Eu fiz tudo isso por vocês. Bom, vou fazer uma bolha agora. Vou respirar. Mais um pouquinho. Eu cuspi. Bom, eu fiz isso que assim seja. Mary, começa. Finalmente. Nachos legal. Tão bonitos. Acho que eu posso comer de uma vez só. Que pena que a minha porção terminou. Mary, quando você estava comendo, seu rosto ficou triangular. Exatamente. Exatamente. Minha figura. Uau, pizza. Uau. Tão apetitoso. E vocês? Não. E eu tenho bolo com morango. Tão bonito. Vou começar primeiro. Morango. Ela é triangular. Exatamente legal. Mônica, nem pensar. Tão gostoso. Quer provar? Claro. Eu disse que é minha. Mary, chega. Se gabando. Aqui? Ai, desculpe, não. Terminei. Nada engraçado, Mary. Agora é hora de provar bolo. Tão macio. Tem tanta creme. Ai, mãe. Mal consigo parar. Podia compartilhar conosco com o bolo. Desculpe, mas o bolo já acabou. Tarde demais. Come a comida de vocês. Quem é próximo? Acho que sou eu. Bom. Pizza tá resfriando. Isso é meu. Por quê? Pedaço triangular? Então eu devo comer. De novo você, Mary. Isso não é justo. Preciso pensar em algo. Tenho uma ideia. Bom. Salame redondo, então é meu. Hum, gostoso. Amo salame. Que bom que eu tenho tantos aqui. Hum. Bom, ficou um só. Salame terminou agora a sua pizza. Pode comer. Mas aqui não tem nenhum pedacinho de salame. Tô gostando dessa pizza. Não vou comer. Não. Eu acho que vocês estão falando indireto? Ah, sim. Eu preciso comer meu macarrão seco. Bom, tem muito. Vou abri-lo e verificar. Ops, o que que é isso? O que que aconteceu? Zack. O que que é isso? Desculpe. Fui sem querer. Pare alguém. Parece que aconteceu uma explosão na fábrica de macarrão. Exatamente. Sabor, nada mal. Tô feliz. Nossa, que calor. Água? Não. Não, não. O que é isso aqui? Refrigerante? Sim. 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 Vamos pegar as latinhas. O meu será amarelo. Eu vou pegar o verde. E eu peguei o vermelho. Hum. Como refrescante. Uau. Super. Demais. Ops. O que que aconteceu? Não sei. Eu acho que... Nossa. Minha camisa. Você tem amarela. Eu tenho verde. Nem eu entendo. O que que tá acontecendo? Andy? Nossa. Eu tô com muito medo. Ah, não. O que que vai acontecer agora? Onde eu estou? Onde eu estou? Emma? E você está aqui? Andy, como eu estou feliz em vê-la. Onde nós... Passamos. Oh, pessoal. Onde estamos? O que é isso? Camisetas coloridas. Bandejas de comida. Parece ser um desafio. Como os meninos esperavam, eles entraram no colorido desafio alimentar. Amarelo para Amy. Verde para Andy. E vermelho para Mary. Vamos tentar? Pimenta pura. Hum, delicioso. Então não há nada a temer? Ops, picante. Água. Água, me dê água. Que cebola amarga. Muito azedo. Não, eu não posso mais comer isso. Nossa, muito picante. Vamos, Emerson, um pouquinho mais assim. Pessoal, acho que ganhei. Bem, eu apenas sofri em vão. Andy, você já viu seus ouvidos? Aqui está a Emma. Emma? O quê? O que aconteceu? Eu tenho uma orelha vermelha? Sim. Que horror. Este é um desafio. E uma nova tarefa aguarda a galera. Gema. Brócolis. E um prato de caviar vermelha. Quanto? Que nojento. Delicioso. Simplesmente gostoso. Por que você não é um pedaço de carne? Nem possível comer, não. Eu recuso. Não consigo comer isso. E o que eles não gostam tanto? Na minha opinião, apenas um desafio maravilhoso. Eu venci. A outra orelha ficou vermelha? Sim. E o meu amarelo? Meu verde? Sim. Continua o challenge. Bolo amarelo. Uvas verdes. E marmelada vermelha. Tudo parece ser doce e saboroso. Os caras parecem estar felizes. Hum, que delicioso. Sim, as frutas, isso não são vegetais. Hum, deliciosos ursinhos. Não consigo parar. Como esperávamos, todos os meninos gostaram desta rodada. Não há perdedores. Não há perdedores. A amizade venceu. O que aconteceu? Parece que Andy e Mary Ann têm pescoços coloridos. Mas este não é o motivo para perder a rodada. Bananas. Bananas. Um prato vazio. E uma melancia. Mas onde está a minha comida? Aí está ela. Minha melancia. Que delícia. Acho também descobrir onde está a comida, Andy. Aqui. Segure. Sua verde. O que? Crosta? Eca. Como eu vou comê-la? Terrível e nojento. Horrível. E eu ganhei de novo. Os meninos estão cada vez mais imersos em suas cores. Então, olha o desafio. Não está esperando. Batata frita de mostarda. Pepinos com wasabi. E rabanetes com tabasco. Sim, parece que será uma rodada muito forte. Especialmente para Mary. Meu sofrimento começou. Muito bem. Nossa, muito picante. Eu vou me transformar em um dragão e começar a cuspir fogo. Sim, parece que a Brigada de Incêndio terá que ser chamada. Ninguém lidou com a tarefa. Lábios amarelos. Lábios amarelos. Lábios verdes. Somere teve sorte de novo. Ela parecia passar um bom batom. Vamos continuar nosso desafio. Bolo. Algas. Uma rosa? Uma rosa? Rosa? O que eu devo fazer com isso? É claro, muito fofo. Mas... Como é que eu vou provar isso? Em princípio, não é ruim. Algas? Algas? Impossível. Por que de novo uma planta? E uma coisa dessas? Como os peixes comem? Bolo maravilhoso. Que bela rodada. As meninas gostaram da rodada. Emma e Mary venceram. Mas a Andy estava sem sorte novamente. As mãos estão ficando cada vez mais coloridas. Mas os meninos não estão mais surpresos. É hora de começar a próxima rodada. Milho cozido. Aspargos. E... Toranja. Parece que Andy pegou os vegetais novamente. Vamos tentar. Depois das algas, não tenho medo de nada. Que suculento. O milho é incrível. Eu tenho que vencer esta rodada. Não. Eu preciso. Olha. Meu prato está vazio. Finalmente. Novas partes do corpo são coloridas a cada rodada. Desta vez, sobrancelhas. Continua o desafio. Emma, vazio. Mary, vazio. Andy? O que parece que finalmente conseguiu algo além de vegetais. Burger. Não é tão rápido, Andy. Andy? Não tenha pressa. Não entendo. O pão amarelo é meu. O tomate vermelho é meu. E a sua? Aqui. Salada verde. O quê? Plantas de novo? Mary é rápida com o tomate. Emma com o pão. Mas Andy não tem pressa novamente. Eu sou a primeira novamente. Então, rodada acabou. E eu posso finalmente comer algo de carne. Não, Andy. Você é verde. Nem pense. E finalmente chegamos à rodada final. E os meninos quase completamente pintados. Alguém se preocupa. Alguém entra em pânico. E alguém... Nem aí. Ou melhor, vermelho. Algum tipo de sobremesa amarela. Irvilhas. E roma. Que comece a batalha. Gosto incrível. Irvilhas também. Muito bom. Como você pode abrir essa fruta? Assim? Não. Mary parece ter perdido. 100%. Eu vou abrir você. Eu vou abrir. Agora vai em frente. Para a vitória. Precisamos acelerar. Com urgência. Mary. Leve o seu tempo. Eu já ganhei. Nosso desafio chegou a fim. Os meninos mergulharam completamente nas cores e foram para sua dimensão. Finalmente estou em casa. Uau. Como é legal aqui. Emma. Andy. Estamos em casa. Mas ainda coloridos. Parece que tudo... Nas bebidas. Eu não vou tocar refrigerante novamente. Nem eu. E eu também. Nunca, nunca. Os meninos escolheram a água com um. Ela será adequada agora. Uau. Viva. Ótimo. Funcionou. Você gostou do desafio colorido? Sabe? Estou até feliz. Por estarmos aqui. Ah, não. Retiro minhas palavras. O cacto arruinou toda a experiência. Você não deveria ter tocado nele. Agora vou deixá-lo totalmente seguro. Vamos começar. Veja onde você joga as agulhas, Kate. Oh, doido. Está tudo pronto. Agora este cacto não é assustador de tentar. Que nojento. Que foi, Kate? Um enorme cacto. Oh, um pesadelo. E ele é totalmente seu. Que susto. Não faça isso. Kate. Por que você está fazendo isso? Eu só queria salvá-lo. E agora estou cheio de agulhas. Uau. Meu chiclete favorito. Oh, meu. Uau. Com recheio. Legal. Preciso experimentar logo. Veja como eu consigo fazer, Zack. Nada mal. Oh, yeah. Será que você consegue fazer o mesmo com chiclete? Com surpresa. Vou deixar aqui. Hum. Ai, é tão gostoso. Quero mais. O que é isso? Oh, não. Oh, não. Meu dente caiu. Peguei você. Uau. Que tamanho. Kate, não toque na minha chiclete. Tenho ansioso. Não faço ideia como colocar tudo isso na boca. Acho que é importante começar. Também quero. Bem, a última pedaça não está incluso. Me ajude. Ele está preso. Ai, que nojento. Vamos. Puxe com mais força. Estou tentando. Uau. Mentos enorme. Uau. Sorte. Oh, não. Onde está a minha porção? Hã? Isso é tudo? Não. Este pacote é minúsculo. Ok. Vou ter que comer o que tenho. Talvez se eu comesse também. Vou abrir. Uau. Quantos doces. Uau. Zack, nem olha na direção deles. Agora vou juntar tudo. Feito. Agora vamos adicionar alguns toques de melancia e um pouco de coca. Zack, isso é pra você. Enquanto isso, vou me preparar para a explosão. O que está acontecendo? Consegui. Olha quanta espuma. Você não gostou? Kit Kat, eu... Tudo que eu preciso. E onde está a minha porção? Mesmo sobre a lente de aumento não invisível. Compartilhe comigo. Por favor. Você é tão fofo, Zack. Ok. Vamos dividir a barra ao meio. Obrigado, Kate. Concorda, é muito gostoso. É muito gostoso. Tenho certeza. Nossa, que isso? É pra mim? Legal. Uau. Isso é adorável, Zack. Você vai compartilhar comigo? Claro que não. Todo esse esplendor do chocolate é meu. Vamos ver. Pegue. O que você está fazendo? Não seja tão cruel. Você deveria compartilhar comigo imediatamente. Você mesmo é culpado. Você destruiu. Yummy. Oh, que delícia. Uau. Leite e biscoito de gengibre. Que fofo. Cheiro muito bem a canela. Experimente logo. Derrete na boca. Esse mimo me lembrou do Natal. E aqui está o meu boneco de gengibre. Oi, bonitão. Esse leite é suficiente para eu dar banho em você. Bem, ele não está entrando no copo. Eu sei o que fazer com isso. Vamos dar uma ducha. Não. Não. Está ficando tarde, Zack. Desculpe. Você é uma vítima das circunstâncias. E isso não me faz sentir melhor. Mas eu consegui. O boneco de gengibre está em bebida. E leite. Skittles caiu em cima de mim direto do céu. Uau. Eu tenho que experimentá-los agora. Ah, eu amo esses doces. Eles são tão coloridos. Agora é minha vez. Eu vou comer mais. Oh, meu Deus. Afaste-se, Zack. Basta olhar para o pacote enorme. Vou precisar de uma escada para provar os docinhos. Uau, estou dentro Parece uma enorme piscina de bolinhos Agora vou mergulhar nisso também Sai daqui, Kate Uau, isso é muito legal Me dica que isso é um sonho Eu quero uma pizza enorme Não esse Pedacinho E eu adoraria comê-lo Desculpe, mas não tem mais nada Ok, eu tenho algo melhor Eu sabia que você ia comer uma pizza enorme Isso é ótimo Vou enrolar e comer Doeu Desculpa, Kate Você quase me matou Precisamos aproveitar os três e com urgência Me dê a pizza Eu acho que rasguei Mas é o melhor Agora todos têm comida Concordo Acho que isso é suficiente pra nós Hum, 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 come on